Você é o meu desejo Tu pensa que é paz, existe nesse momento Sede, que isso é sentimento Você te querer salvar de novo Vem cá com você, é o meu desejo Tu pensa que é paz, existe nesse momento Sede, que isso é sentimento Eu chamo, vem na cama, só não fala aqui Essa brincadeira, tô, tô, tô Porque eu penso em saudade de você Aqui e agora, de noite vou te ver Quero rebolar em cima de você Bem melhor, bem melhor, bem melhor Na cidade de você, aqui e agora De noite vou te ver Quero rebolar em cima de você Vem melhor, vem melhor, vem melhor